São Pedro e São João Salvando a ida em Catata São Luís do Maranhão Salve o poê Que me ouve e me apresse Que muitos se divertem na minha melodia Também vou salvar O poeta cantador Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor Também vou salvar O poeta cantador Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor E eu vou, rapaziada Também vou salvar O poeta cantador Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor Também vou salvar O poeta cantador Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor Vou cantar Vou cantar Pra São Pedro e São João Salvando a ida em Catata São Luís do Maranhão Salve o poê Que me ouve e me apresse Que muitos se divertem na minha melodia Também vou salvar O poeta cantador O poeta cantador Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor Também vou salvar O poeta cantador Que canta sem ler o livro Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor E eu vou, rapaziada Também vou salvar O poeta cantador Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor Também vou salvar O poeta cantador Correta cantador Que canta sem ler o livro E sabe se dá valor E sabe se dá valor E... Ou... Ou...